Olá, tudo bem? A paz do Senhor! Eu sou o pastor Carlos Ribas e quero te fazer um convite muito especial. Neste domingo agora, dia 17, nós começaremos a conferência anual de batalha espiritual na Igreja Edificação em Cristo, em Nilópolis, ainda Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Serão dias poderosos de ensino sobre batalha espiritual. Será dos dias 17 a 21 de julho, começando no domingo às 19h, e a partir de segunda às 19h30, cada dia falando sobre um tema diferente da batalha espiritual. A entrada é gratuita e você pode participar, é aberto a todas as igrejas. Faça a sua caravana, venha participar conosco. Dia 17 neste domingo, início às 19h. Segunda, terça, quarta e quinta, início às 19h30. Todos os dias a entrada é gratuita e aberta a todas as igrejas. Cada noite, uma ministração diferente sobre um tema da batalha espiritual. Cura, cura interior, libertação, quebra de maldições. Você vai aprender muito sobre a batalha espiritual. Não perca essa oportunidade, porque acontece apenas uma vez por ano e é gratuito. Venha, participe conosco. As informações estão aqui na tela e você pode ligar e marcar a sua caravana. Participe, dias 17, 18, 19, 20 e 21 de julho, começando agora neste domingo, na Igreja Edificação em Cristo, em Milópolis, próximo ao Mercado Cristal, na rua José Antônio Bittencourt, 669, no centro de Milópolis. Eu te espero lá! Legenda Adriana Zanotto